Quem vai morar no planeta vermelho? Se há algo que a gente tem ciência, que a gente sabe sobre o ser humano, é o seu espírito explorador. Foi o espírito de exploração que fez o ser humano, o homem, descobrir novos e grandes continentes. Foi o espírito de exploração que fez a ciência se desenvolver. Ciência que agora tem feito o homem a correr atrás de novas explorações. Explorações no espaço. Espaço de infinitas possibilidades. Possibilidades de descobrir vidas fora do planeta Terra. Possibilidade de encontrar um lugar para onde fugir. Mas fugir para onde? Para Marte. E a NASA está comemorando. Comemorando 12 anos de exploração no planeta vermelho. Em 2004, a sonda Curiosity pousou em solo marciano. O mundo passou a conhecer o planeta vermelho em detalhes. Nada de homens verdes ou qualquer tipo de vida inteligente. Pelo menos por enquanto. Mesmo assim, esse planeta promete. Promete ser o primeiro planeta do nosso sistema solar a ser colonizado. Colonizado muito em breve. O movimento da NASA e outras agências espaciais é enorme. Pensando em Marte, projetos de foguetes mais poderosos estão na mesa dos cientistas. Viver em Marte será difícil. Difícil, mas não impossível. Veículos e módulos de sobrevivência estão nos projetos. E aqui vale lembrar uma coisa que todo mundo já sabe ou já viu. O filme Perdido em Marte. O filme realmente é fantástico. Inclusive é do diretor do filme Prometeus, Ridley Scott. Esse filme teve apoio da NASA. Apoio em verba e assessoria. Muitas coisas que a gente vê no filme tem como base teorias e cálculos da NASA. No filme Perdido em Marte, nem tudo é ficção. Nesse ponto, vale lembrar um detalhe que eu considero importante. A Lua não está descartada. Chineses, americanos, russos querem colonizar a Lua. Criar aldeias em solo lunar. Mas por que Marte? Na minha opinião, mesmo com todas as barreiras e dificuldades, Marte é o nosso vizinho mais próximo. Próximo no espaço e no tempo. E o tempo está acabando. E por falar em exploração, a NASA estaria preparando a primeira missão lá para 2025. É claro que Marte não é nenhum paraíso. Está muito longe de ser idêntico à Terra. Como é Marte, as coisas por lá são meio secas e geladas. Eu já comentei aqui das diversas ameaças que pairam sobre a humanidade. Ameaças reais. E dentre elas, o Apophis. Esse enorme asteroide que tem grande possibilidade. Possibilidade de colidir com a Terra em 2036. O tempo é cada vez mais curto para salvar a raça humana. Mas todos serão salvos? Vamos imaginar. Imaginar que isso é fato. Lá estão os poderosos, as classes dominantes marcianas colonizando Marte. Mas eles vão precisar de uma coisa. Dos dominados. E quem serão esses dominados? No meu ponto de vista, os pobres subjugados que vão trabalhar para os poderosos. Pegar pesado num novo mundo. Ou melhor, num novo planeta. Em Marte, não haverá igualdade. A raça humana sobreviver do jeito que é? Continuar uma espécie de humanos egoístas? A espécie humana terá que recomeçar do zero. E mais um detalhe, a primeira equipe de astronautas que for para Marte terá passagem apenas de ida. É claro que tudo isso pode ficar só no campo da imaginação. Mas muito do que foi imaginado na história da humanidade virou realidade. Como o nosso mundo parece caminhar para o fim, como parece haver um estranho movimento das agências espaciais, fica, no mínimo, uma desconfiança no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho